Essa é a estação total da CLC, 112 R4. A gente vai mostrar algumas funções aí e um pouquinho de operação da estação. Então, aqui a gente tem o menu estrela, então a gente escolhe se é leitura com prisma, sem prisma, a gente ajusta o grumo, a gente consegue o contraste da tela, a gente consegue mudar a constante do prisma, configurar a temperatura e pressão. E aqui na tela inicial a gente consegue ver ângulos, que é essa tela LANG, DIST, que é a distância, inclinada, vertical e horizontal, coordenadas, Z, Z e podemos entrar no menu. Então, aí temos o menu de coleta de dados, onde a gente entra na obra e insere em pontos de estação, de ré e começa o levantamento. Locação, mesma coisa, a gente consegue entrar na obra, configurar a ré e fazer a locação dos pontos. Gerenciamento de memória, onde a gente usa para transferir os arquivos e para também visualizar os pontos que a gente fez no levantamento. Programas, todos esses programas ela tem, então é altura remota, distância entre pontos, coordenadas, Z, área, distância, ponto, linha e o programa de vias. E aqui são parâmetros que são normalmente configurados na assistência técnica e não tem necessidade de alterá-los. Na página 2, são parâmetros de assistência também e informações da estação, tá? Então, aqui três informações da estação, a gente não entende nada, é relacionado ao firmware da estação. Então, o resto são os parâmetros de assistência técnica. Pronto, essa é a tela inicial, para medir, basta clicar aqui e já tem a medida. Se eu mudar, vou ter o ângulo, se eu mudar, vou ter a distância. Para descarregar o menu, gerenciamento de memória, aí primeiro para transferir o arquivo. Transferir o arquivo, enviar dados, dados de medição, venho aqui em list, escolho qual que é a minha obra. Após a obra selecionada, venho aqui em exportar. Finalizou, agora eu posso conectar a estação no computador. Então, vou conectar a estação. Aqui na lateral, vou conectar no computador, ver se acabou a subir, vou em menu, utilizamento de memória, vou lá manter arquivo, disco U, e aí conectou no computador. Aqui na lateral, vou conectar 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 no computador. Obrigado.